A festa quero ficar com você Bará, bará, bará Terê, terê, terê Vou pular fechando a boca E aprontar o fuzure Já é fim de semana Pode até extravasar Vem comigo na pegada Mulherada vai suar Calderão já tá fervendo A galera tá chegando Esquenta começou Com Léo Rodrigues no comando Eu já te peguei E te fiz enlouquecer Bará, bará, bará Terê, terê, terê Terê, terê Foi lá na balada Que eu conheci você Depois, bará, bará Bele, 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 bele Bará, bará, bará Bele, bele, bele Hoje, agora, outra festa Quero ficar com você Bará, bará, bará Bele, bele, bele Boa, bará, bará Bará, bará, bará Bará, bará, bará Bará, 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 bará Bará, bará bará Bará, bará bará